Olá, seja bem-vindo ao EXP Linguagens, Cláudia Fumi e você aqui com essa questão, que tem texto 1 e texto 2, ou seja, para tudo e olha o que é que eles querem, comparação, diferença, e tá aqui ó, o comentário do texto 2 sobre o texto 1, pronto, já me explicaram, o texto 2 está comentando o texto 1, já entendi a relação. Evoca a mobilização da língua oral, então quando ele fala sobre o texto 1, ele tá evocando a mobilização da língua oral, ou seja, o assunto aí é a língua oral, e ele diz que em determinados contextos, ou seja, para a gente fazer essa questão aqui, a gente tá pegando essa palavrinha que, que retoma a língua oral, e tá transformando em sujeito desses verbos aqui. Para ficar mais fácil para mim, eu vou pegar aqui a língua oral e vou escrever aqui ó, a língua oral assegura, a língua oral mantém, a língua oral conserva, a língua oral preserve, a língua oral reforça. Pronto, já não preciso mais disso daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o texto 1, analisar o comentário, saber que isso aqui vai ficar muito mais fácil. Terezinha de Jesus, de uma queda, foi ao chão, né, Terezinha caiu aqui no chão. Acudiu três cavalheiros, todos três, chapéu na mão. Então, três cavalheiros chegaram aqui para acudir a Terezinha, que caiu. Ixi, todos os três estão de chapéu na mão, se faz de conta que isso aqui é um chapéu. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Tereza deu a mão, ou seja, se tornou depois o marido. Então, o pai primeiro, o irmão depois, o marido em terceiro lugar. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher. Então, olha, qual é o primeiro homem da vida da mulher? O pai, o segundo, o irmão, e o terceiro, o marido. A sociedade brasileira do século XIX era marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino não apenas inesorável, mas desejável. O casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão mais velho e marido, de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. Então, eu já sei. Primeiro, eu sei que a língua oral é porque tem uma criancinha ali, uma garotinha ali, que está com a ama. E a ama está feliz da vida ali com ela, cantando para ela, cuidando dela e cantando. O canto, a música, a ciranda aí, é o quê? Ela é língua oral. Então, é isso aqui só. É dizer que isso aqui que ela canta é língua oral. Ela assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente? Nesse caso aqui, não. Porque ela está cantando para a garotinha aquilo que vai ser o que a sociedade coloca para ela como vigente. A língua oral mantém a heterogeneidade das formas das relações sociais? Heterogeneidade, não. Homogeneidade, porque ela está passando para a criança o que a sociedade quer que seja. A língua oral conserva a influência religiosa sobre certas culturas? Religiosa, aqui não tem. Só tem de hierarquia social. A língua oral preserva a diversidade cultural? Diversidade, não. Ela mantém o padrão. A ama diz, olha, presta atenção que tem que ser assim. Então, a língua oral reforça comportamentos e padrões culturais. Nossa letra e a bagagem para a gente fazer a próxima questão. Fica de olho, porque quando aparecer reforço de comportamento e padrão cultural, você vai se lembrar dessa questão aqui. É isso. Estou esperando você na próxima. E até a próxima.